Muito bem, estamos prontos. Finalmente, muito, muito feliz aqui, nesse momento, que é o primeiro podcast da Sigma. Nós que já instalamos alguns projetos de podcast e desde sempre, pelo menos nos últimos anos, tem sido muito frequente a instalação desse tipo de projeto, mas esse aqui é o nosso, e o nosso é, assim, estou me sentindo especial, é o podcast da Sigma, esse é o primeiro de muitos, você que ainda não conhece a Sigma, só para lembrá-los, a Sigma tem uma história aí de, vamos falar, vamos fechar em 30 anos, desde que ela se enveredou aí pela área de vídeo, o vídeo se transformou no primeiro produto, no primeiro, no carro-chefe, os equipamentos de vídeo se transformaram em carro-chefe, nesses 30 anos aqui, eu estou a 22, então a gente, de uma certa forma, participou aí, né, dessa, desse caminho todo e hoje, assim, compartilhar com vocês a alegria de ter aí um podcast nosso pra você. Confesso que eu prefiro tá na operação, tá no treinamento, tá na participação do projeto, né, no contato do cliente do que tá aqui, né, muito melhor. Porém, a ideia, né, do nosso podcast é justamente trazer nosso cliente pra cá, eh, tem tantas histórias aí de sucesso, tantos projetos implantados, trazer esse cliente aqui pra falar da experiência dele e pra começar, né, a a nossa história, nosso primeiro episódio, né, pros primeiros, nós decidimos trazer fabricantes, né, o pessoal que também participou, né, da da história da história da empresa, né, através do fornecimento de equipamentos, da participação em conjunto, em eventos e os nossos parceiros comerciais, né, não são fornecedores, eles são de verdade parceiros comerciais e durante esse tempo estabeleceram um relacionamento que tem dado certo, né, então, pra estreia, né, ah, foi eleito o o o um dos parceiros mais fortes da Sigma, eh, que também tem uma história muito bonita, né, a gente trouxe, nós trouxemos aqui uma uma pessoa que sabe bem dessa história e creio que tenha participado grande parte, né, da 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 história da Black Magic, pra contar que é uma empresa também que como a Sigma, ela surgiu e vem crescendo, né, então, eh, hoje ela começou, a essa empresa começou com poucos produtos, assim como a Sigma, começou com informática, com câmeras e hoje participa de projetos, projetos broadcast, eh, implantação desses projetos, né, tem uma, tem um braço da Sigma que é locação de equipamentos, a parte de treinamento, né, todo o suporte técnico, né, todo o suporte técnico que desde o início estamos habituados a fornecer pra vocês. Então, sem mais, adivinha quem é o primeiro, nosso primeiro convidado é a Black Magic, eu tô aqui com o Fábio Angeline, que faz parte aí também da história da Black Magic, então, nós nos conhecemos há algum tempo, Fábio, bem-vindo. Pô, que honra fazer parte do primeiro podcast, hein? Primeiro podcast, Black Magic, né, e a gente já se conhece há um tempinho, né? Olha, eu tava até agora pegando uma colinha ali de Black Magic, quando começou, já estamos indo pra quase uns 20 anos, né? Você falou de, de 30, de Sigma, se pensar bem aí, já faz bastante tempo. Ó o pessoal, a turma de casa, talvez quem tá assistindo não conhece essa nossa história, né? Verdade, verdade. É, faz tempo, né? Uau, já vai fazer, tá até entregando a idade, né? Foi até com o Emerson Jordão, a gente foi com o Senac, em alguma cidade que eu não lembro mais. Curitiba, a gente comentou. Na Curitiba fomos eu e você. Ah, Curitiba fomos depois, é. É a primeira viagem que nós fomos na TV. É, nós fomos levar lá o CG5, né? O CG5. O CG5. Que foi um estúdio, que faz parte da minha história, da nossa história, se pensar assim como mercado audiovisual, que foi incrível, né? CG5, que dão suporte e não faz muito tempo, só pra você saber, toda a ilha CG5, como toda a ilha que a Sigma fez, né? Desde que a gente começou fazendo, o Ilha de Edição, tem lá o famoso DVD de Restore, CD de Restore, né? Olha só. Que o Fernando ficou com vergonha de vir pra cá, não quis participar, fugiu, mas ele ainda vai sentar aqui com a gente. Boa. Ele programava lá os DVDs, então esses dias mesmo, não faz muito tempo. cliente de Goiânia, Anápolis, com uma ilha CG5. Falei, mas vocês estão usando isso aí? Mas, nossa, tem um programa aqui que a gente... E agora? Deu pau e não sei o que mais. Enfim. Falei, cara, não dá pra ir aí pra isso. Você não tem um CDzinho? Aí tá escrito, Sistema de Restauração. Ele mandou a foto. Falei, é isso aí. É o próprio. O que que eu faço? Falei, aí tive que lembrar. Falei, entra no setup. Tem que perguntar quantos anos ele tem, né? Você sabe o que é um CD primeiro? Entra no setup. Põe o boot pro CD. Deixa o CD aí. Deixa funcionando. Cara, ele ligou. Tá tudo funcionando. E voltou. E estão usando até hoje. Que incrível, né? E essa é a nossa primeira viagem juntos, né? Foi, foi. Eu acho que... Tem mais de 20 anos. Tem, tem mais de 20 anos. É, eu comecei a puxar aqui. Eu comecei no mercado em 98. É, no mercado audiovisual. Porque a empresa era uma empresa do audiovisual. Mas eu comecei com o motorista, cara. Olha que coisa louca, assim. Igual o nosso amigo... Flavinho. Flavinho, é. Eu vou trazer esse também. Vai ser um que tem, tem que vir aqui pra contar a história. Vou trazer aqui. E nesse desenrolar, eu trabalhava pra entregar notebooks. E aí, eu fazia instalação dos notebooks. Como eu sempre fui mais fuçado. Meus pais sempre me orientaram. Pô, vai fazer inglês. Vai fazer computação e tal. Então, eu fiz aqueles bit company da vida. Sim. Fiz que tal. Olha o resultado aí. E aí, eu entregava o notebook. E o pessoal, na época, pô. De novo, entregando a idade. Tinha que instalar aqueles discador wall pra entrar na internet, né? Da hora, da hora. Então, o pessoal, pô, me ajuda a configurar e tal. E eu tava ali pra fazer a entrega. Gostava daquilo. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui. Instalava. Deixava tudo funcionando. Conectado. Aquele, né? O... Instalou lá a internet. Tá navegando. E aí, começavam a ligar na empresa. Pô, queria falar com o rapaz que veio aqui instalar. E a turma ficava meio que de cara, assim. Mas quem foi instalar, né? Só entregamos. E aí, em uma dessas... Dessas vezes aí que o pessoal ligou, me chamaram e falaram, pô, você tá instalando o notebook lá? Eu falei, vou tomar uma dura agora. Falei, cara, não me custa. Eu vou lá. Tenho que esperar. O cara conferir se tá tudo bem. E aí, surgiu uma oportunidade. Falei, pô, então vamos te passar pra uma área de não lineares. Aí. Que era... Aí. As máquinas, né? Naquela fusão de linear e não linear. Pra quem não conhece, né? As ilhas de edição eram lineares. Tinha que colocar dois vídeos ali. Eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer, Dessas. Já passou um pouquinho por essa fase, né? E dessa parte dos... Até pra chegar aqui na Sigma. Quando eu passei pra área de não lineares, então eu comecei a trabalhar com as placas de captura. Na época eram duas empresas concorrentes muito famosas. Uma, a Pinnacle Systems. E a outra era a Matrox Video. É a Matrox. Né? Que eram da... Na época, assim, tinham outras poderosas, mas as duas... É igual a fala da Perception, não, né? Perception. Lembra delas? Meu Deus. Era um Disque Scansi. Era um Disque Scansi. Era um Disque Scansi. Era um Disque Scansi. Digi Switch. Eu não me lembro. Eu lembro que era uma Digi Switch que tinha uma medusa lá com oitenta e sete cabos que saíam. Pai, e onde você acabou? Na Black Magic, cara. Aí, olha que legal. Eu conheci o Emerson Jordão. O Emerson. Que esteve conosco em viagem. Ah, o Emerson precisa vir pra cá também. É o outro cara que você tem que marcar pra trazê-lo, hein? O Emerson, o meu último contato com ele foi via LinkedIn. É mesmo? É, ele mandou uma mensagem. Aí eu falei, cara, eu não uso o LinkedIn há uns dez anos. Ele tá aí, mas eu não uso. Nem via mensagem, né? Ele falou, e o telefone? Ele falou, o telefone tem vinte. É o mesmo número, se você tem... É o mesmo número, né? O telefone tem vinte, não, mas tem uns quinze anos. Que legal. Mas ele precisa vir pra cá. É, e eu acredito que o Emerson, óbvio que além dos CEOs da Sigma, Dr. Ed, Dr. Ricardo do Grupo Pínaco, que acabaram, de alguma certa forma, ajudando a nos encontrarmos, mas eu acredito que o Emerson Jordão foi, ou ainda é, óbvio que um amigo, que conseguiu nos unir, né? Por esse processo dele. Cara, muito gente boa, né? Um dos caras mais corretos que eu conheço do meu círculo de amizade. Não que meus amigos não são corretos, mas eu digo que ele realmente é um cara incrível, né? Ele é o mais correto. Realmente, eu espelhei muito nele. O Emerson vai... Tem que vir, é. Tem que vir, Emerson, ó. Tem que vir pra cá falar com o Marcão. Muito bem. E acabou, acabou na Blackmagic. É, o Emerson na Pínaco, eu trabalhava pra uma revenda, na área de não-lineares. Quando a Pínaco veio para o Brasil, em 2000, abriram a Pínaco Home, que era um setor pra ajudar a desenvolver os produtos, né? Pra ter uma assistência técnica, fazer os workshops. E aí, o Emerson, que estava à frente junto com o Ricardo Lopes, com o Jaime Paes, que era da Pínaco, falou, pô, vamos trazer um pessoal que conhece de Pínaco, que já trabalha nas áreas, pra cá. E aí, eu tive o prazer de conhecer o Flavinho, que aí ele saiu da empresa onde ele estava e foi pra Pínaco, e eu também saí de onde eu estava pra ir pra Pínaco. E lá na Pínaco, que a gente teve toda essa história e aprendizado mais forte, assim, no mercado audiovisual, né? Pelas feiras que nós participamos, os estandes Pínaco, que nós participamos lá, atuando, né? Lá dentro, demonstrando os produtos, os equipamentos. Aí, eu tive essa evolução. Da Pínaco, eu fiquei cinco anos e fui chamado pra uma outra empresa, uma empresa gringa. Até nós brincamos aqui, que é a New Tech, que foi muito legal. Acabei trabalhando pra TechX, uma empresa que era representante deles pra América Latina. E aí, eu tive essa primeira saída do grupo Pínaco. Trabalhei com o New Tech, com o TriCaster, que foi uma delícia também. A Sigma, de novo, foi um dos primeiros a colocar o TriCaster no mercado, né? A gente passou por um momento de inovação total, né? Porque primeiro o CG5, bum! Todo mundo conhecendo. E você acabou de falar que tem gente ainda usando. Depois do CG5, teve a fusão com o TriCaster, que foi outro negócio incrível. Fazer cenário virtual, usar uma telinha verde ali no fundo. E aí, a New Tech acabou por uma questão de ajuste, de trabalho. Acabou saindo fora do Brasil. Depois ela até foi vendida pra outra empresa. E hoje, ela tá incorporada aqui no outro grupo. Mas, nessa hora que a New Tech saiu, eu fiquei sem trabalhar. Porque eles falaram, pô, desculpa, tamo saindo fora. Eu fui pra feira, na NAB Show, em Las Vegas. E me encontrei com o Dr. Ed e o Dr. Ricardo Lopes lá, que estavam fechando acordo com a Black Magic. A Sigma foi a primeira revenda a trazer, né? A trabalhar fortemente e de maneira oficial com a Black Magic no Brasil. Através dessa junção com a Pinnacle. E aí, eles me encontraram e falaram, pô, o que você tá fazendo? E eu tava lá de bobeira, assim. Eu falei, ó, vim pra cá pra tentar conhecer alguma nova oportunidade aí que aconteça. E eles falaram, então, vamos voltar pro Brasil e conversar sobre Black Magic. Aí, por sorte aí, e por um trabalho aí do destino, presente de Deus, acabei caindo como o embaixador da Black Magic no Brasil. E a Black Magic é muito legal. Porque, assim, ela também começou pequenininha com plaquinhas Declink. Cara, a história dela é muito louca, né? Ela começou muito pequena. Eu lembro bem do início, né? Dessas plaquinhas. Do início, né? E o primeiro produto que explodiu, você me corrija, que você tá mais por dentro da Black Magic, mas eu acredito que tenha sido criada em television, aquela reguinha. Que nós, mais uma vez, temos muitas, não são poucas, não. Tem muitas ainda funcionando, rolando, bonitinho. Ela começou ali, né? Foi. Era Black Magic, a Aten, né? Era Black Magic ou foi a Black Magic que comprou a empresa? Já era Black Magic. A Black Magic, ela tem esse trabalho, essa filosofia, vamos falar assim, de trabalhar com uma solução que entrega muito com um custo muito baixo. E ela adquire algumas empresas, como aconteceu depois com o software da Vinci Resolve, com a parte de áudio, a parte de cenário virtual, agora com o Ultimate, né? Então, ela tem essa filosofia de comprar e depois baixar o preço aí pra distribuir pra todos. E, realmente, o Aten Television foi o primeiro produto que fez a Black Magic se destacar. Mas, pensando em produtos, o primeiro foi a Declink, que foi a plaquinha de captura, que foi em torno, até puxei aqui pra não falar besteira, em torno de 2002. Então, você vê que é uma empresa recente até, né? Se falarmos, tá? E com 20 e poucos anos, tem menos idade do que a própria Sigma, se pensar, né? Do que a nossa entrada no mercado audiovisual. A gente, antes da Black Magic existir, já estávamos... Já, já trabalhava com a Perception. Instalando as DV500, os Pro One da vida, quantas e quantas, né? A plaquinha Perception, nunca mais. Eu lembro que... Até me falha mesmo, tem até produtos da NewTek que antecederam ao TriCaster, né? Lembra do Lightwave? Depois, eu estava tentando puxar que, antes da TriCaster, eles tinham uma solução. Sim. Que trabalhava com as... Aí vai entregar a idade total. Com os computadores, né? As soluções, chamava Video Toaster. Toaster, que eu queria lembrar. A Video Toaster, que entrava nos computadores Amiga. Eu conheço. Que foi uma revolução. Anos 80, meu pai me contava. Essa eu lembro que, quando eu estava ali de motorista, eu cheguei a entregar alguns Amigas 1200, Amiga 2000. E era uma revolução na época, porque passou da edição linear, que era, como eu comentei, né? Dois vídeos cassete. Você tinha que colocar um vídeo para dar play e um vídeo para dar rec. E os efeitos. Então, você ia até onde queria, parava, falava aqui, vai para frente. Aí, grava, para. Agora, anda mais um pouquinho. Ah, quero esse trecho. Play, rec aqui. E aí, a não linear passou a digitalizar. Você passava a fita para dentro do computador e depois você podia editar. É aí que veio, né? Fortemente. A Pinnacle, placas de captura. A Pinnacle System, que foi uma evolução aí para esse mercado, junto com a Matrox, que brigavam bastante ali, né? E hoje, na verdade, temos, acho que quem está deitando e rolando é só Blackmagic. Blackmagic. Hoje, o software DaVinci Resolve. O que eles fizeram? Usando essa filosofia que eu falei, eu até deixei aqui uma colinha que eu quero pôr as palavras do dono da parada toda, que ele tem uma filosofia que é entregar muito, né? O máximo de qualidade. Quero trabalhar aí com os decklinks, na época, placas trabalhando em 10 bits, com um custo muito acessível, que é para todos terem acesso a essa tecnologia. E por falar nisso, esse podcast aqui, o coração dele é uma placa decklink. Uma decklink, né? Que está lá no computador, olha lá. Que está aqui. Os conversores aqui, né? Uma das saídas está alimentando aqui a nossa TV. A nossa TV. Que diga-se de passagem, essa TV. Eu até fiz um storyzinho aqui. Não tem podcast com uma TV dessa. No mundo. No mundo. Pode que não tenha. Eu até queria brincar mais, eu falei assim, pô, será que o Fernando não libera ali ou a Camila para colocar ali uma foto, um vídeo para que eu possa mexer ali? Porque é uma coisa de louco, né? Um dos próximos programas, eu não sei se será já o próximo, vai ver o pessoal da Next Air. Realmente, realmente. Por quê? Isso aqui, já que entramos, né? Sim, sim. Vamos aproveitar. Isso aqui é uma tela interativa, não é um monitor. Então, assim, o pessoal que está assistindo. Oh, que tela gigante. Não é só uma TV. Tela interativa. Isso aqui para ensino à distância, você rola software, ela é totalmente... Ela é multitouch, né? Você estava me falando que o cara pode pôr um programa ali em 3D, né? Sim, sim. Para a parte de medicina ali, quer ver um coração funcionando, ele vai mexendo. A gente, você vai, o ensino da, o EAD, o ensino, não só o EAD, mas o ensino presencial mesmo. Usando uma tela dessa é demais, né? E está no nosso podcast e... Está aqui disponível ali, dando bobeira ali para nós. Eu brinquei, eu falei, pô, essa tela aí, a gente está acostumado a ver hoje em jornalismo, né? Quem assiste aí? Igual. Jornalismo, que o cara vai lá, agora vamos ver como é que está o trânsito. Ele clica e pá, entrou a tela do Waze. Agora vamos ver os comentários. Você notou ali em cima uma camerazinha 4K. 4K, né? 4K. É, uma webcam 4K. Nada, nada tem uma webcam 4K ali. É, fantástico. Enfim, vai chegar a vez dela. Eu vou assistir, quando chegar isso eu quero ver, hein? Só para ver, vai ver o pessoal da Next Air falar sobre esse produto aqui que... Merecido. Está no nosso podcast. Não, não tem podcast no mundo com isso aqui. Com um desse. Pelo menos até agora, né? Mas tem um pessoal que... Logo mais vão querer soltar, é. A Sigma costuma fazer uma certa... Vira tendência, né? Uma certa tendência do mercado, né? Quando você falou do Tricaster, né? Só um parâmetro, né? Sim. Eu lembro do saudoso do Ralf. Mr. Ralf Messana, é. Ele veio aqui na Sigma com uma prova... A gente queria... Colocamos ele na parede, queria um produto mais barato, etc. Sim. Então, um dos modelos de Tricaster foi a exclusividade da Sigma. Da Sigma. Aqueles mini, né? Que eram os Tricaster pequenininhos. Aquele pequenininho. E colocaram algumas dificuldades. Ah, mas tem que ser... Colocaram um número de unidades lá. O Ed me chamou de lado. Falei... Vale a pena. Pode comprar. Pode vender a sua casa. E compra tudo. A aposta que vai. E foi tudo embora. Que legal. Foi tudo embora. Não, o Ralf Messana foi um cara... É, saudoso. A minha, assim... Eu brincava muito com ele. Eu tive algumas participações em feiras, né? Onde eu estava com o CG5 na época. Então, a gente ia, por exemplo, numa feira lá na Argentina, na Caper. E ele tinha uma apresentação. Depois era eu que ia entrar. Ou vice-versa. E aí a gente se encontrava. E ele tinha aquele cabelão lá. E aí, uma hora que a gente se conheceu... Eu tive esse prazer aí de conhecê-lo. E ele falou... Pô, você tem que levar o Tricaster para o Brasil. E aí ele falou... Então, me indica aí. E vê com quem que dá para falar. Eu coloquei ele em contato com o Ricardo. Depois, obviamente, aqui para o Ed. E a gente teve uma amizade, assim, muito grande. Ele me chamava de filho, né? Ele falou... Me irrou, tal. Donde está a cola, né? Que é o cabelão. Assim, eu falava... Pô, papá, não tenho, tal. Mas ensinou muito, né? Um baita de um apresentador, né? Um cara demais. Muito bom. Muito bom. New Tech, Black Magic, né? Cheguei na Black Magic, é. Chegamos na Black Magic. Chegamos na Black Magic. E temos novidade hoje. Porque a gente... A gente já falou um pouquinho... Não sei se eu perdi... Antes eu tinha um roteiro, mas já era. Não, esquece o roteiro. Já era. Não tem mais roteiro. Eu acho que tem alguns produtos. Acho que um dos motivos, né? Que você está aqui é falar um pouquinho de novidades. Dos lançamentos, né? A Black Magic, ela tem uma... Primeiro, talvez até... Vamos relembrar a linha de produtos que a Black Magic sempre teve. A gama de produtos, né? A gama, é. E falar um pouquinho de novidades. Dos lançamentos. Pelo menos, né? É, falando assim, entrando nessa história de lançamentos, é muito legal que depois que eu vir conhecer a Black Magic, entender essa filosofia, eu cheguei a usar, como vocês, o Atem Television, esse primeiro switcher, ainda em uma revenda. Então, eu ainda trabalhava com ele. Eu lembro que eu falava assim, junto com o Flavinho, eu falava, pô Flavinho, a gente está aí muito focado em Trikester, CG5. Esse negócio aqui. Olha esse negócio aí, custando 900 dólares. Enquanto custava, sei lá, 50 mil dólares, um sistema completo, né? Um Trikester custava 10 mil dólares lá na gringa. Você trazia pra cá, pro Brasil, convertia, tal, dava 80 pau, quase 100 mil reais. Aí chega a Black Magic, 900 dólares. A Sigma começou a fazer os nossos hackzinhos, né? Os primeiros usando aqueles hacks da SKB, né? Com monitor, tal, bonitinho. Monitor, etc, etc. É um kit. Foi. Sei lá. Do valor, é. Pô, uma fração. Nós já falamos muito isso em feiras, né? Que é uma fração do que valia se eu usava o Black Magic e o Atem. E o Atem realmente revolucionou. Foi o primeiro a que começou da corpo para a Black Magic no mercado audiovisual. Mas a Black Magic, ela tem uma diferença de outras marcas, que ela sempre lança novos produtos. E ela tem uma média, assim, de quatro lançamentos dentro do ano. E em cada lançamento, ela lança dois, três produtos. Esse último lançaram os cinco produtos. Já vamos falar deles, mas eu quero contar um negócio muito legal. Eu não lembro que ano, mas eu cheguei na NAB. A Black Magic já tinha explodido. Já era uma empresa muito grande, conceituada no mercado audiovisual. Um dos maiores stands da feira, né? A maior feira do audiovisual. E você chega lá, eles têm o maior stand. Então era um negócio maluco estar lá dentro, né? E eu lembro que nessa feira, que me marcou muito, que a hora que a gente chegou lá... Primeiro você vai para uma feira em Las Vegas, aquele puta glamour. Pô, eu estou em Las Vegas. Eu nunca acreditava. Eu chegava lá e falava, caramba, eu estou aqui em Las Vegas e tal. Mas quando você chega lá no Convention Center, na porta do Convention Center, uma faixa, assim, Black Magic Pocket Cinema Camera. Não era pocket, era cinema, câmera, 4K, aquela quadradona, por apenas 2.995 dólares. E os caras não acreditaram. Porque, assim, como é que pode uma empresa que fazia, até então, conversores, plaquinhas, o Atem, que não deixava de ser uma placa ali, mas dentro de um rack, agora, por exemplo, uma câmera 4K por menos de 3 mil dólares. Então, essa feira, assim, esse momento me marca muito. Até hoje eu falo porque ela saía na frente. Lembra? É, depois meia pocket, que era do tamanho de um celular, né? Se eu olhava assim, pô, foi incrível. Foi incrível. Foi demais. E essa feira me chamou a atenção que foi esse primeiro lançamento. E a partir daí, todo mundo começou a olhar mais para a Black Magic. Então, todo mundo ficava na expectativa. Qual vai ser o próximo passo? O que eles vão lançar agora? E aí, começaram a inovar. O Atem passou a ser o Television Studio HD. HD. Que daí ele já conseguia ter um formato mais legal, com os botõezinhos ali na frente, né? Já saiu daquela... A gente falava que era o Atem Tripinha, né? Que era aquele que era só uma plaquinha, assim, não tinha controle. Você não via nada. Só software. Você tinha que instalar, necessariamente, um computador. Via USB conectava nele. E aí, o software do computador que mexia tudo. Você configurava o formato do projeto, cortava as câmeras, colocava caracteres. Ele tinha, em relação aos outros sistemas, como o TriCaster, VMIX, tinha uma limitação. Que falava, pô, mas eu só posso colocar, tipo, dois overlays? Mas pra que que você quer mais do que dois, né? Pra sua produção, será que dois já basta? E a turma começou a digerir aquilo. Eu falei, é, pensando bem, eu não preciso ter... Oito. Oito. Oita áreas pra pôr logo, QR Code e tal. Hoje, até se põe QR Code na época, nem tinha QR Code. Mas ele tinha essa limitação. Então, tinha muita gente que ainda não gostava, não aderia ao Black Magic. E levou um tempo pra que eles realmente entrassem agora, de vez, no mercado audiovisual. Eu faço uma analogia que, se nós dividirmos o mercado em uma pirâmide ali... Vamos dividir. Vamos pensar numa pirâmide e dividir ela em três blocos. O primeiro bloco lá de cima é o mercado de cinema, que tá no topo da pirâmide do audiovisual. Então, tá lá no topo. É onde tem mais grana, obviamente que as novidades, mais recursos, tá lá em cima. O mercado do meio, eu falo que é o broadcast, emissoras de TV. E o mercado lá de baixo, que é o mercado pro AV, que é o geral. Esse que é o legal. Podcast, escola, empresa, igreja, tudo. Serve pra tudo. Eu, particularmente, gosto muito desse mercado. E é o que eu brinco, que é o mercado, é a maior parte da pirâmide, né? E a Black Magic ali já tava bem legal. É onde é a maior carência, é onde... É onde começa, né? Se você pensar, é o start ali. É ali a maior carência. Hoje não tem uma igreja que não pense em ter... Em transmitir, né? Em transmitir, né? Em transmitir, né? Em transmitir, sim. Em ter o culto, a sua... Tudo, tem que transmitir, né? Ainda mais depois da pandemia. Se a gente pegar esses dois, três anos aqui passados... É, o podcast... Foi onde explodiu, né? O podcast praticamente explodiu... Na pandemia, né? Na pandemia, foi. Fique em casa, assistindo a sua TV, assistindo a internet... Andamos bastante, hein? Você vê? Chegamos até aqui, né? Chegamos bastante. Que bom. Eu só não fazia ideia, né? Mas voltando ao Atem, que eu acho que é o produto que chama mais atenção, nós tivemos essa dificuldade de entrar nesse mercado, né? De novo, falando dessa divisão, dessa pirâmide. Hoje, a gente sabe que o mercado do meio, que é o broadcast, ele achatou. Por quê? As produções que eram consideradas semiprofissionais, de uma igreja, de uma escola, hoje têm acesso a câmeras 4K, por exemplo, as pockets da Blackmagic, mais um Atem, por HDMI ali, a conexão... Não é por qualidade que ele vai ficar distante da broadcast. Tem a mesma qualidade que o meu emissor. Se você pensar, hoje ele tem a mesma qualidade. E isso é legal, popularizar a tecnologia. As câmeras que eram usadas só para cinema, lá do topo da pirâmide, começaram a entrar primeiro para o mercado do broadcast, a gente viu essa migração aí. Eu lembro muito de uma passagem também, o Faustão, ainda na Globo, no Domingão do Faustão, teve um dia que ele parou assim, ah, eu quero parar aqui, sei lá, naquelas danças dos famosos, o pessoal está falando que a nossa imagem está diferente, é por causa disso, ó, mostra aqui essas câmeras. Aí mostrou e falou, isso daqui é câmera de cinema que a gente está usando aqui no Ao Vivo. E é o que acontece. Hoje a gente faz essa produção aqui com câmeras de cinema, com qualidade de TV, assim, né, com todos os recursos que o broadcast, mas fazendo streaming, que é o que a gente está trabalhando hoje. Então por isso que eu brinco que essa pirâmide hoje já começou assim a achatar, ela já está ficando quase que uma bola ali, já está servindo para todos, né, vai deixar de ser um triângulo para virar uma bolinha ali para todo mundo usar. Sabe que tem uma história muito legal? A Sigma vendeu, eu não lembro se foi um dos vendedores, aquele que surfava lá, como é que ele chama? Enfim, depois a gente vai lembrar dele aqui. Ele vendeu 10 câmeras para a Rede Globo, para colocar lá, câmeras da Blackmagic, as Studio Câmeras 4K, para colocar na casa do Big Brother. E aí eles pediram que eu fosse até lá para acompanhar a instalação, para dar um suporte e tals. E essa câmera, eu lembro que ela tem a saída SDI, que mandava para o switcher, e uma saída HDMI, que era para você entrar no menu, porque ela era bem pequenininha e ela não tinha display. E aí eu lembro que eu estava lá com a câmera, o pessoal da engenharia estava querendo ver, pô, essa é a tal da câmera Blackmagic, né, ainda era uma novidade. E aí eles pegaram aquilo, pô, instalaram lá no quarto do líder, no banheiro, tals, e eu uma hora precisava configurar, eu falei, preciso de um monitor para poder entrar aqui. E eles me trouxeram um monitor, pensando em televisão, só com SDI. Eu falei, putz, preciso de um monitor que tenha entrada HDMI. Ou se vocês tiverem um conversor, e eu lembro que o cara brincou assim, ele brincou, ele falou sério na época, ele fez assim, você quer o quê? Você quer um Aja? E na época, pô, para quem não conhece, a Aja é uma concorrente Blackmagic, né? Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, podia ser um conversor Blackmagic. Aí a gente deu risada e tal, descontraímos, trouxeram ali o conversor, funcionou. As câmeras foram, pô, foi um baita de um case para nós, para a Sigma na época. E depois eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, pô, os caras de TV não conhecem a Blackmagic. Não era uma marca confiável, né? Assim, o cara não sabe, pô, Blackmagic. No princípio, pelo custo, gera aquela... Dúvida dos caras, né? Será que rola pôr uma Blackmagic? Porque por muito tempo, esse mercado foi um mercado do caro. Exatamente. Se você é broadcast, tem que ser caro. É caro. Nossa, a gente ouviu muito isso. Peraí, como é que eu vou comprar uma câmera de... Nesse custo para pôr na TV? Nesse custo para pôr na TV? Uma câmera de dois mil dólares? Isso aí não presta. Literalmente falando, né? E agora hoje, não sei se você sabe, a Sigma tem... Soluções aí. No outro braço aí da empresa, lá, a Cineloc, tem algumas unidades móveis totalmente Blackmagic. Total Blackmagic, é. Totalmente Blackmagic. Teve uma feira sete que nós colocamos a unidade lá, né? Foi bem legal, é. É absurdo. Eu não sabia o número de câmeras Blackmagic que tem na Cineloc. É mais de 50. Sim, sim. É muito mais de 50. Hoje, a Cineloc, ela é para nós a referência de unidade móvel com Blackmagic. Quando alguém pergunta assim, ah, estou pensando em montar... Fala lá com o Mr. William, lá da Cineloc. E o engraçado aí é que foi, assim, quando foi integrar isso, ouvimos muito que ia dar problema. Coisa negativa, assim. É. Ou é um risco, é um risco. Sim. Investir um pouco mais e vamos para outros fabricantes. Sim. Está lá. Está lá e funcionando. Está lá e... E eu quando encontro aí o Sr. William nas viagens dele, que ele viaja muito para a Argentina, lá, ele tem uma família, ela é filho e tal, eu encontrei ele da última vez e ele falou, cara, estamos fazendo acho que três reality shows, tudo com Blackmagic. Tudo com Blackmagic. 24 horas ali, 18 câmeras, sei lá, 30 câmeras gravando. Acabou aquele pé atrás. Espera aí, mas isso aí vai funcionar. Esse paradigma quebrou. Vai funcionar 24 horas? Está lá. Sabe que... Eu perdi a conta de quantos realities a Cineloc já fez. E continua fazendo. Sim, sim, deve estar agora, está na ativa, fazendo reality. Eu até brinco, eu conto essa história do conversor ágia que eles não me levaram e eu tive uma outra oportunidade de voltar com o presidente da Blackmagic, o Dan May, que ele veio para o Brasil em 2019, então eu falei, pô, vamos lá para vocês visitarem os estúdios Globo, né? Pô, é a segunda maior televisão do mundo, então merece levar o presidente lá e quando nós voltamos, depois de alguns, sei lá, quatro, cinco anos, eu comecei a reparar nos monitores do jornalismo a mesma coisa que aqui, um conversor Blackmagic caído ali no chão, convertendo ali o SDI para a HDMI. Sim, sim. Então hoje a gente percebe... Os ATEMzinhos ali na mesa de... Eles usam, sabe uma coisa muito legal que eu não tinha essa noção, mas a parte de novelas, não jornalismo, jornalismo já está legal, já se usa bastante, mas em novelas hoje se usa ATEM, porque antigamente, assim como o cinema, as câmeras eram muito caras, então você vai fazer um filme, você tinha uma câmera, que era a câmera principal, então vamos lá, pega ali o Fernando entrando na porta, aí ele entra, tá, falou e sai o porta. Corta, troca a lente. Leva a câmera pra fora, pega ele saindo. Com o preço de uma, você põe três. O cara tá com três câmeras. Faz o color correction ali. Já deixa tudo pronto e o diretor ele tá escolhendo ali, não, ele entrou, mas eu acho que essa entrada é melhor pegar pela câmera dois, então ele corta ali na hora da gravação e entrega depois pra turma e fala, olha, eu acho que esse formato aqui foi o mais legal. Que incrível. Se não for o ISO, que já, né, já manda tudo. O ISO é demais. Qualquer coisa a gente tem. O ISO também é uma tecnologia que inclusive tá nesses novos lançamentos. Nós vamos chegar lá e eles colocaram essa função do ISO lá dentro. Tava faltando, né. O ISO, pra quem não conhece, né, Marcão, foi um avanço incrível. Começou no, no, no Atem Mini, né, que já tinha no, já tinha em outras, né, que já foram mencionados aqui, o ISO, mas começou no Atem Mini e os Atens maiores ainda não tinha, é. Vai ter então? Vai ter? Já tem. No novo Atem já tem o ISO agora. Então vamos pra essas novidades. Vamos, vamos lá. Vamos falar da novidade. Lançaram agora o novo Atem, que leva o nome de Television pra manter esse segmento, só que agora ele vai chamar Estúdio HD8. Pra ter uma, um planzinho a mais ali, ele vai chamar agora Estúdio HD8 pela quantidade de entradas, ele trabalha com oito entradas de vídeo SDI, não tem mais entrada HDMI. Isso ainda tem gente que fica, pô, mas podia ter uma ali pro meu computador. Bota um conversorzinho. Um conversor, um conversor hoje custa, o da Blackmagic original, oficial, custa 40 dólares, então não é uma coisa absurda, né, pô? SDI. Já resolve, já resolve, bota em SDI, o conector ali bonitinho, 3G, funciona numa boa ali, e aí você coloca, você precisa de dois computadores, põe dois conversores e tá tudo certo, ali já entra os seus computadores. Legal. Mas ele teve um avanço, o primeiro é o ISO. O ISO, legal. Eu acho que é muito legal. Então quer dizer que ele vai streamar também? Cara, isso, isso pra mim virou, tem duas coisas nele que, duas ou três aí que a gente, é. Tem algumas coisas novas que eles colocaram. O ISO, o streaming, a função de webcam, né, que não deixa de ser um streaming, mas é que é muito legal. É o Aten Mini. Só que eles fizeram um negócio agora que pra mim foi a cereja do bolo. O ISO é muito legal, é necessário e importante pras produções. Pra quem não conhece, que tá nos assistindo aí o que é o ISO, é uma tecnologia que a Blackmagic desenvolveu, que você coloca um disco SSD, né, ou um cartão, pendrive, que seja uma memória flash, e aí você fala pra ele, em vez de eu gravar só o que eu estou produzindo, que é o nosso PGM, ou programa, eu quero que grava todas as entradas. E de quebra me dá um projeto pro DaVinci. Me mostra tudo que eu fiz aí pra depois eu abrir no DaVinci. Então, olha que maluquice. Você coloca câmeras de diferentes qualidades, marca se quiser. Então, ah, eu tenho uma GoPro, eu tenho uma webcam, eu tenho uma PTZ. Beleza, coloquei tudo ali no Atem, boto pra gravar, ele tá gravando todas as câmeras no mesmo formato, que é muito legal, porque vai equilibrar, porque se eu deixar nenhuma que grava em AVCHD, a outra grava em P2, a outra em XD Cam, não. Bota todas essas câmeras de modelos e marcas diferentes que eu vou gravar tudo pra deixar igual pra você. Então, ele já gravou tudo ali no mesmo formato. Aí ele gera um arquivo que é o ISO, que você joga no software da Blackmagic, o DaVinci, e ele fala, tá aqui ó, tudo que você fez ao vivo tá prontinho. Quer mudar um corte? Quer fazer um ajuste ali? Eu fiz agora recentemente, eu fui pra um festival no final do ano e tive a oportunidade de gravar a apresentação da mãe do Alok, que ela chama e canta. Inclusive, eu pedi pra ela assistir aqui, que vai ser legal. E aí a gente gravou quatro câmeras diferentes, uma câmera de fora, uma câmera do palco e tal. E aí jogamos num ato em Xtreme ISO, gravei tudo num cartão de memória, levei pra nossa galera lá da edição e falei, vê como é que tá. Pô, que loucura. Você tem o show que aconteceu ali, que você tava no ao vivo naquela correria, nem toquei no Switcher. Falei, só grava. Montamos tudo, só grava. Depois a gente levou pro DaVinci e ele faz o multicam, ele marca ali ó, tem câmera um, dois, três, quatro e aí você vem escolhendo. Só que a tua escolha é muito mais precisa porque você pode ir quadro a quadro, então você vai vindo, pá, 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 aqui ela olhou pro lado, então corta pra câmera que tá do lado. Aí ela vibrou, olhou pra cá, opa, corta pra outra câmera. Fica perfeito. Você fala que, cara, o cara que tava ali no corte tava lá bem antenado. Não que não tem gente aí fera pro corte, mas você poder gravar tudo e depois escolher as melhores cenas é incrível, né? É uma função demais e que agora tá no novo ato e no Televisão Estúdio HD8. E mais legal que agora, além de ter a opção do ISO, você pode ligar uma porta de rede em um computador ou em um storage e você já manda gravar direto lá no seu storage, que a Blackmagic lançou uma linha de storage também, que você pode ligar ele na rede e ele fica conectado. Então ele tá ativo, como se fosse uma unidade de rede ali pra gravação. E aí a hora que você vai mandar gravar, ele fala, você quer gravar onde? Você quer gravar no seu disco local, por uma porta USB-C ligada ao Atem, você quer usar a rede e ele procura o storage até um Google Drive. Você pode falar pra ele assim, não, eu tô instalado aqui no meu Google Drive, então eu quero que já joga pra cá. E ele grava o ISO direto pra nuvem. Incrível, né? Essa evolução que a gente vai acompanhando é demais, né? Tecnologia, é linda. Sempre gostei. É demais. Que mais? Que mais? Que mais? Tem mais coisa aí? Olha, tem mais coisa. Uma das coisas também interessantes, que o Atem já fazia desde essa primeira versão, que é quando conectado a uma câmera Blackmagic, você tem uma comunicação com a câmera. Quando a câmera tem HDMI, é um cabinho HDMI só e ele faz o vai e volta. Então ele consegue receber da câmera o sinal de vídeo e enviar informação pra câmera como tali, que é aquela luzinha pra avisar quando a câmera tá no ar. Então, tô com três câmeras, acendeu a luz, olhei pra aquela. Aí eu cortei pra câmera dois, acendeu a luz na outra, olho pra ela. Então, isso, a parte de comunicação que você conseguia pôr ali um headset, né? Nós também fomos os pioneiros, vocês aqui juntos, mas os primeiros Asa Air Classic, né? Aqueles primeiros headsets lá pra usar no Atem. De aviador, né? O aviador, é. E, pô, essa também eu acho que é uma função incrível, que você fala com as câmeras, né? Já tá inclusa nesse Atem. Barateando, né? Barateando, pra você ter uma produção com até oito câmeras, você tem as oito saídas ali pra mandar um sinal, porque quando você tá em HDMI é um único cabo, mas quando você tá usando o SDI, você tem que ter um cabo da câmera vindo e outro que vai dele pra câmera. Então é bem simples, né? Mas sempre tem que fazer esse vai e volta, só que agora eles inovaram, eu ainda não tive a oportunidade de ver, não configurei em mãos, vi a primeira apresentação, assim como todos nós vimos, mas agora o que esses malucos fizeram? Você pega teu celular, coloca o cabinho deles, um iPhone ali, põe o Lighting pra USB, coloca ali na câmera na USB-C, aí você compartilha a sua internet, você faz aquele famoso Tetri, você vai lá e fala, olha, celular, eu quero compartilhar minha internet pela saída de cabo. Mandei pra ele o sinal, a câmera recebe esse sinal e fala, tem internet. Aí você vai lá na câmera e fala, então deixa eu fazer um streaming aqui. Aí você entra no menu da câmera e fala, os outputs dela, ah, se for uma estúdio câmera que eles lançaram a nova, agora a G2. Bom, tá saindo por HDMI, tá saindo por SDI, mas eu também quero uma saída de streaming. E aí você manda esse streaming. Aí o novo item agora, você tem os inputs, que você vai lá selecionar no setup dele e fala, o input 1 é uma câmera SDI ou é um streaming? É um streaming. Tá, qual é o streaming que você quer? Você vai lá e põe o mesmo caminho que você fez na câmera mandando pra ele e a câmera agora já manda direto como um input, uma entrada de vídeo. Se o texto tá um negócio, SRT e tudo mais? Cara, deve ser um negócio maluco, porque é muito rápido. A gente vendo na apresentação, a hora que o Grampet colocou ali que ele deu ok, eu tava falando com o Fernando aqui, ele falou, pô, tá muito rápido, será que ele não usou Wi-Fi não? Mas não foi, foi o celular que ele conectou. Mas olha que loucura. O celular tá conectado, tá fazendo um streaming, tá mandando o sinal de vídeo lá pro Atem, o Atem entrou aquele input e não sei explicar como, mas como existe a comunicação do streaming rolando, ele tá avisando quando cortei pra câmera 1, que lá no celular também voltou o sinal por esse mesmo streaming e falou assim. Cortou. Câmera 1 foi pro ar. Acende o tale. O que que isso vai deixar a gente elevar assim a nossa produção, onde o Fernando poderia tá lá da casa dele com o Atem lá da casa dele. Não dá essa ideia que ele vai querer trabalhar de cara. É melhor, tá, tá, vamos mudar. Poderia tá no andar de cima sem precisar passar cabos e as câmeras aqui, cada uma com o seu celular, fazendo esse streaming de vai e volta e nós assistindo a mesma situação do tale acendendo. Você deu a luzinha vermelha, sem cabo nenhum de vídeo conectado, sem HDMI, sem SDI, som celular. Eu até brinquei na última apresentação, eu falei, olha, as revendas agora vão ter que começar a pensar em vender aí os iPhones, vão ter que pender pra uma venda aí de celular pra colocar junto no projeto, né, porque cada câmera agora vai ter que tá com esse seu celular, com essa sua função aí de tethering, pra poder abastecer a internet nela e mandar direto pro seu switcher. Tá ficando legal. Tá ficando muito legal. E a parte de áudio, falou tudo desse Aten? É, o Aten, o Aten, bom, ele tem um painel ali agora com uma telinha pra você ajustar o volume, a parte de áudio ficou mais interativa, o controle das câmeras, que nem você falou, hoje você troca ali o painelzinho e fala, quero fazer controle de câmera, então ele te dá um display e onde você tem tal, o que que você quer arrumar? Ah, seleciona câmera 1, ele te fala tudo das cores, você quer dar mais cor, quer dar mais brilho, quer dar contraste, quer usando ferramentas do DaVinci Resolve, quer pender ela ali pra uma cor um pouco mais fria? Então você fala, quero, aí ele vai azulando ali a imagem, então ela fica mais fria. Não, quero deixar mais quente. Então ele vai, joga pro laranja. Então pelo próprio Knobzinho, você vai ali resolvendo já em tempo real direto do Aten. Esses foram os principais recursos como Aten, essa evolução dele, e eu tenho uma, eu ia falar aqui um achismo, que esse Aten tá em HD. Então a gente pensa que, pô, ele serve pra televisão, serve muito bem pra internet, mas não tá em 4K. É um pulinho. Quem sabe aí logo mais numa NAB eles não falam, pô, agora tá aí o Aten em 4K. Tá sendo o histórico da Blackmagic, deve vir, né, logo mais. Já tá, já deve tá o protótipo em teste, já, já tão deve, já deve tá só aguardando. Como o ISO grava todas as câmeras, talvez essa função de, ah, agora ele é HD. É, o que tá pegando, possivelmente tá pegando aí, na gravação. É, essa parte, né, porque se uma vez você fala, ah, agora o Aten em 4K, o cara vai falar, mas eu quero o ISO em 4K. Então talvez eles vão falar, tá, calma aí, o ISO é pra gravar em HD, você leva pra edição. Até porque, é, voltando no ISO, se você usar as câmeras da Blackmagic Pocket ou a Studio ou a Ursa, você pode colocar um disco nela pra gravar na própria câmera local e o Aten tem uma opção lá, quando você fala, quero gravar em ISO, ele fala, você quer gravar também na câmera? Quer que eu dê um hack na câmera? Então você pensando, se eu tenho um projeto com um Aten pequenininho em HD, em HDMI ligado nas minhas pockets, eu coloco um disco em cada pocket, faço minha produção em HD, o ISO vai tá em H.264 ali em HD, mas quando eu jogar no da 20, eu falo pra ele, peraí, deixa eu pegar o cartão de memória que tá ali naquela câmera, pego, jogo e falo, troca aí pro arquivo que tá em 4K. Pronto. É o que se fazia, né, que você deve ter feito muito, né, trabalhar em baixa, na ele é de edição, né, trabalhar em proxy pra depois. É, exatamente isso. É mais ou menos o mesmo conceito. Então eu acho que essa fusão aí, essa atualização desses novos Atens com todo esse monte de recurso, passando pra 4K, deve estar nesse gargalo aí, eles devem estar estudando como fazer essa passagem aí pra ele. Porque o streaming que era, hoje eu acho que já tá até comum a gente streama aí usando qualquer celular, né, já dá pra fazer isso, mas o Atem quando eles lançaram o streaming primeiro por cabo USB, eu me lembro que a gente até falou aqui já num Sigma Talks que a gente fez aí, tem que pôr USB, já pensou se o cabo de rede funcionasse? Deu alguns meses, pronto, agora você já põe o cabo de rede e faz o streaming direto. Então esse Atem, óbvio que já tem essa função do streaming, já vai direto rolar. E existe até o encoder da Blackmagic, que é o WebPresent, que faz streaming em 4K. Então já existem ferramentas e tecnologias acontecendo dentro da Black. Falta trazer pra dentro do Atem, né, falta só eles colocarem ali dentro do Atem. Tem algumas novidades de áudio também, não sei se é o momento de te perguntar. Áudio, é, áudio ficou muito bacana também, porque eles lançaram os Atens, tem a versão só pra gente sair do Atem, o Televisio Studio HD 8 e o Televisio Studio HD 8 ISO. Então você tem as duas opções aí, se você não vai gravar, você compra o Atem aí com uma diferença mais baixa de valor, mas se você pensar em pegar o mais completo, você já aproveita o ISO, você já tem todos os recursos. Então eles lançaram os dois Atens. As câmeras, eles lançaram a Studio Camera 4K, que agora é a versão Pro G2, que tem essa função do streaming, que você pode colocar ali no seu celular, e lançaram a Studio 6K. Então agora nós temos a Studio 6K Pro, que a diferença dela é o bocal. Ela já entra agora a lentes Canon, lentes ZF. Então pra quem tem aí um parque de lentes ZF, que é mais fácil, né, mais comum do que as Micro 4Thirds, por mais que as Micro 4Thirds, as MFTs, são mais acessíveis, tem muita gente que migrou da área de fotografia, né, tem muita lente fotográfica que você pode utilizar. É, tem um parque gigantesco. Acho que é o maior, né, se pensar em... Lente fotográfica. É. E agora então a Studio 6K Pro, que já vem com o bocal de lente EF, e aí eles lançaram uma caixinha que eu achei muito legal. Essa caixinha eu gostei. Principalmente pra quem tá fazendo isso aqui, né, fazendo podcast. Porque o que acontece... Vai baratear... E esses microfones, principalmente pensando em podcast, esses microfones aqui, a gente tem que alimentar eles, né, uma função chamada... Esse aqui, esse aqui não, esse aqui ele é dinâmico, esse vai direto, mas há os microfones... É, precisa daquele phantom power, né, que você tem que energizar pra ele pegar, ou você vai ter que usar uma mesa de áudio, né, pra poder funcionar. É, então barateou muito. Mesmo não utilizando o mais 48, essa caixinha é linda, porque ela pega quatro... Direto, os quatro microfones, cara. Praticamente vai... Desculpa, ô Alexandre, se você estiver me ouvindo... Se prepara, né? Se estiver me ouvindo... Porque, praticamente, é... Pra que eu vou utilizar um suíter, um... Uma mesa de áudio só pra fazer essa conversão, né, é? Porque ela tá com quatro, mas eu ouvi dizer que pode cascatear, né? Pode, você pode cascatear, mas ela tem... Então você chega até 32, quanto... Você pode ir colocando mais dela, mas uma dessas caixinhas, né, é um conversor, mas ele é um pouquinho maior do que os conversores que a gente tá acostumado, né? Hoje o microconversor é uma caixinha de fósforo, ele é um pouquinho maior, mas por causa das conexões XLR, né? Como entram quatro conectores desse aqui, microfone, desse que tá aqui no microfone, então ele precisa ser um conversor maior, mas você entra os quatro e ele manda pro Atem com uma entrada agora chamada MAD. MAD, exatamente. Então é uma entrada digital, é um áudio digital que você joga ali e aí ele recebe os quatro sinais e você pode ainda trabalhar com o volume de cada um separado. Pra quem tem dezesseis microfones, a gente pega... Quatro caixinhas dessas, resolveu, resolveu. Pra uma banda, pensando em banda, né, pô, eu preciso de um áudio ali pra cada uma delas. E os controles, tem? E tem o quê? Tem a parte do software. Tem no Atem, no próprio Atem, você tem ali um equalizador muito profissional. Você sabe que até hoje eu precisava aprender melhor ali? Porque ele tem aquele, o gate, o... Aquele que vai até o limiter ali. Se o Alexandre estiver assistindo, tem que se especializar agora no software. Tem que procurar. É, vai atrás do Atem, que se não... Não, de verdade vai... É assim, barateou muito, né? Barateou. Ele torna acessível, né? Você tem ideia do preço FOB dela? Colocado por volta de 395 dólares, 400 dólares, mas uma caixinha que recebe os quatro, transforma em digital e ligado ao software Atem, você consegue ainda ter um controle muito mais dinâmico e com recursos profissionais, uma mesa de áudio digital e tudo ali via software. Tudo no lugar só. Eu não preciso ter um console de áudio ou um console de vídeo. Eu tenho tudo aqui. Eu até brinquei, eu falei, pô, eles colocaram quatro, não sei se foi limite ou pensando em podcast, porque eu acho que teve alguém ali que falou, pô, em podcast tem um limite aí de quatro pessoas, então vamos trabalhar com essa que já chega no limite. Se tiver mais, o cara compra... Pega mais uma caixinha, né? Oito caixinhas dessa aí fica com 32... E todo mundo funcionando ali. É incrível, né? É uma revolução. Isso aí foi uma das novidades, eu gostei muito de tudo que eles lançaram, do Atem, né? Lógico. Essa, por incrível que pareça, essa caixinha foi o que mais me chamou a atenção. O que mais você tem de contar de novidade? Olha, acho que Blackmagic, falando de lançamentos, foram estes, né? As duas câmeras, os dois modelos de Atem, essa caixinha. E roteiro nada, né? Eu devia ter deixado aqui na... Nada, cara. Nada. A gente combinou uma coisa. Eu não segui nem um tópico do nosso roteiro. Acho que só... Joga a foto aí. Nem um tópico do roteiro. Sensacional. Nenhum. Mas, olha lá, que bom, que bom que foi fluindo. E pensando em novidades em relação à Blackmagic, tem uma novidade muito legal que eu quero ter o prazer aqui de falar nesse nosso primeiro podcast. Lembrando aí que honra de estar aqui no primeiro podcast, o SigmaCast. Dias 28 e 29. Vamos estar aqui, ó, já anunciando em primeira mão. Não sei como é que a Camila e o Fernando tá ali. Vou olhar pra essa câmera aqui. Não, vou olhar pra mim ali pra ficar bonito essa. Mas, 28 e 29 de março, vamos estar aqui dentro do Sigma House, aqui nos estúdios Sigma, na Casa Sigma, realizando o Blackmagic Week, etapa São Paulo, junto com a Sigma. Então, pensando em novidades e lançamentos, vamos estar aqui. O que vai ter, Digma? Vai ter câmera? Olha, vai ser bem legal. A Blackmagic nos autorizou a fazer esse trabalho no Brasil e a gente deve levar pra América Latina com esse nome aí de Blackmagic Week, com essa intenção de não ser apenas um workshop. A gente não vai estar aqui, abre o ar, tem como funciona. A gente vai fazer um workshop de explicar num primeiro momento, numa primeira parte. Aí a turma vai sair pra almoçar e quando voltar vão acontecer as oficinas interativas. Vai estar aqui comigo outro embaixador falando de câmeras e na parte da tarde ele vai estar aqui com a galera que quiser aprender a usar mais as câmeras, com dicas. Vamos fazer aqui uma captação de duas pessoas conversando. Então, uma dica, põe a luz pra cima, põe a luz aqui pra baixo, vamos trabalhar com lute. Então, vai rolar oficina de câmeras, oficina de DaVinci Resolve, professor Cristiano Moura, que também é o embaixador oficial do DaVinci pro Brasil. Ele vai estar aqui também, aqui nesse estúdio aqui, logo mais, a gente vai estar usando toda aqui a Casa Sigma e a parte de oficinas pra quem quer aprender a fazer podcast, quem quer transmitir ao vivo. Então, vai ser muito legal pra igrejas, escolas, tudo que você pensar. Eu quero fazer uma TV web na minha casa, quero montar um podcast. Vem pra cá, então, dias 28 e 29, logo mais a Sigma vai soltar aí a página pra se inscrever. Porque são, infelizmente, são vagas limitadas. Limitadas, é, isso a gente vai ter que correr. E não é aquele, não é aquele, 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 aquele marketing de vagas limitadas. Não, são limitados, a gente vai ter que, ainda não, não se sabe o critério que vai ser usado, porque há o, há o limite físico, né? Sim, sim, pra poder acomodar todo mundo, né, Marcão? Pra acomodar as pessoas e também pra, pra aproveitar como, é como aprendizado mesmo, isso vai ser um, um case de, de aprendizado. Sim, é, não, as oficinas vão ter certificados. Então, isso é bacana. No final, quem participar vai receber um certificado oficial. Fica ligado aí, porque vai ser... Não percam, não percam essa oportunidade. Pena que não vai, né, todo mundo, não vai dar. É, não vai caber todo mundo. De verdade, não vai caber todo mundo. A gente tava, é, nós até estudamos, porque a Black Magic, ela falou, eu não quero fazer um evento online. Eu quero um evento presencial, pra que as pessoas possam realmente colocar a mão ali, fazer um hands-on. Não, eu quero, eu não quero só o Fábio ali apresentando o PowerPoint, que é chato demais. Não, 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 é legal. Vem aqui, tem que vir aqui, vem presenciar. Quem sabe, serão quatro turmas. Os dois dias vão ser, na parte da manhã e na parte da noite. Pode ser que a gente, com o sucesso que eu acredito que vai ser, a gente possa pensar aí no próximo, daqui a alguns meses e tal, e refazer novamente aqui. A Casa Sigma tá aqui, uma delícia. Esse estúdio aqui, ó, que incrível, né, pro pessoal vir aprender a usar sua câmera dentro de um estúdio de verdade, vai ser essa oportunidade aí pra todos. Muito bem. Mais uma vez, agradecer aqui, então, a oportunidade e, de novo, uma honra, tá fazendo parte, de novo, da história aqui do Grupo Sigma, né, da... Podcast 1, tá aqui. Tô aqui, muito bom. E até, não, dia 28, a gente tá... 28 e 29 de março estaremos novamente aqui fazendo uma bagunça. É isso. É isso, então, esse aqui foi o primeiro podcast da Sigma, certo? E aguarda que vai ter muita coisa legal, muito fabricante vai sentar aqui. Olha, quem que você sugere pra vir aqui, além do... Fabricante ou não, a gente falou do Emerson. Ah, é, falamos do Emerson. Vocês têm um amigo muito legal também, o Yuri. Acho que é um cara que deve vir aqui falar de lente, que também é muito importante, né? Boa, boa. O Yuri, bom, falamos do Flavinho também, que é o outro cara. O Nexter vem aqui, o Flávio, o Emerson Jordão. Até o William da Cineló, que eu acho que uma hora você tem que trazer ele aqui pra falar das ações, né, pô? O William tem que sentar aqui e falar o que é uma unidade móvel Blackmagic. Eu acho que... Ele fala com propriedade. Ó, já vou até deixar aqui, ô produção, se ele vier pra cá e quiserem me chamar pra ficar ali, nem que seja ali atrás, pra ficar assistindo mais de pertinho, pode contar comigo. Vai ler uma enciclopédia de vídeo mesmo. Muito bom. Ah, tem muita gente, né, Marcão? Tem muita gente que você vai trazer aqui e vai ser legal poder acompanhar aí desde o primeiro, pra quem está nos assistindo aí, da sua casa, no seu celular, na sua TV Smart, né? Não importa, hoje o legal é que o SigmaCast, o podcast, vai estar passando em todas as plataformas audiovisuais e digitais. É isso. Ficamos por aqui. Fábio Angelino, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Continua acompanhando a gente aí no SigmaCast. SigmaCast. É isso. É isso.